Isso aí Parasauro, empurra o Alberto aí, muito bem, bota moral nele. Estamos aqui com a nossa continuação do jovem Triceratops, ali na frente tem o Alberto, ele tá tentando atacar o nosso grupo aqui, a gente acabou migrando, saindo daquele lago cheio de predadores e viemos aqui para um canto da paz. Eu estou com um amiguinho aqui ó, vou dar amizade pra ele. Tá, o Alberto ainda tá tentando atacar a gente, ele não vai sossegar enquanto eu acho que não eliminar alguém, mas eu acho que ele não vai conseguir, ele vai acabar desistindo em algum momento. Por enquanto ele tá lá longe ó, não chegou muito perto, tentou ali um ataque na verdade contra um dos Parasauros filhotes, mas acabou recuando, aliás tem uns grandões aqui tentando defender, mas a batalha tá tensa lá em cima, vamos deixar os Parasauros brincando lá com o Alberto, enquanto isso a gente monta aqui as defesas. A gente também acabou fazendo alguns ninhos, ó os diabos ceratops agora estão indo pra lá, e eu me afastando né, eu quero mostrar uma coisa pra vocês bem interessante. Aqui tem os ninhos ó, bem atrás dessas árvores, aonde eles esconderam, pra claro né, caso chegar algum predador não enxergar, caso vier alguém de lá ó, no caso. E eu acho que eu vou conseguir expulsar o Alberto, olha lá ó, caraca muito bom, muito bom mesmo, vamos ir correndo lá tentar expulsar também, vamos brincar. Aí, perfeito, consegui chegar aqui, tem até um outro triceratops aqui ó, que chegou agora, vou dar amizade pra ele. E o Alberto tá olhando, ele tá observando, o Paras tá montando aqui um perímetro pro Alberto não avançar, só tenho que ameaçar aqui mesmo, eu acho que ele vai desistir. Tá indo embora, vai embora Alberto. Muito bem, vamos retornar aqui, vamos voltar. Vambora, vamos deixar o Alberto ali, eu acho que ele não vai querer avançar mais. Eu mais tô escoltando aqui o filhotinho de triceratops mesmo. Vem pequeno, vambora. Fica comigo aí, eu acho que daqui a pouquinho eu vou crescer até. Por enquanto eu vou escoltar aqui meu amigo, depois eu dou uma olhada. Obrigado. Pelo visto, já estamos na hora de evoluir né, vamos lá. Evoluindo aqui, pronto. Tô grandão agora, poderoso. Vamos dar um grito aqui de, né, evolução, de vitória. Pronto, temos o triceratops grandão aqui pra proteger. Poderosíssimo. E os parasauros ainda estão tentando expulsar o Alberto. Agora tá lá pra cima, eu acho. Aqui é o vale dos paras, então vocês podem ver que tem uma variedade de para bem grande. Muitos paras. E também triceratops. Metade da nossa manada que tinha aqueles chants foram embora. Então tipo, a gente tá aqui em outro ambiente agora com novas pessoas, novos dinossauros, eu até diria. E daqui a pouquinho, na verdade eu não pretendo ficar aqui. Meu objetivo mesmo é migrar pra outro local, pro centro. Nem que eu migre sozinho. Eu acho que eu vou migrar sozinho, pra falar a verdade. Então eu não pretendo ficar por aqui. Ah, e daí você deve perguntar, por que Russell? Por que que tu vai embora? Por que que tu não fica aqui com os outros triceratops? Não galera, eu não quero ficar. É simplesmente porque... Eu não quero! Eu não quero, eu quero explorar mesmo. Eu não vivi pra ficar preso em um local só. Olha só, tem... Tem ovos aqui, velho. E aqui eu tô vendo que tem bastante gente pra proteger, então eu não preciso da minha ajuda. Né? Só se chegar vários tiranossauros e giga. Aí eu fico. Mas por enquanto não, tá tudo pacífico. E eu quero explorar, eu quero... Eu quero luta. Eu quero guerra. Eu quero lutar aqui, galera. Aqui ó. Eu quero lutar. Então é por isso que eu vou explorar. Eu sei que isso pode custar a vida aqui do nosso triceratops jovem. Mas não tem problema. Vamos tentar encontrar novos horizontes, no caso. Espero que a água esteja boa aí, ó. Porque eu também vou tomar. Aí, vamos saciar um pouquinho da nossa sede. Pronto. Eu até tenho que, na verdade, procurar comida, porque eu tô precisando. Eu acho que eu vou ter que ir aqui pra cima. Vamos dar uma coidinha aqui da leve. Pra ir ali. Eu acho que tem. Essa chuva já tá, sério, um tempão aqui. Já tá um tempão chovendo. E até agora não passou. Então isso acaba dificultando um pouco pra gente conseguir comida. Mas não tem problema. Ali, ó. Já tô enxergando. Tem três. Eu já sei mais ou menos aonde a gente pode localizar. Então acaba não sendo um grande problema, assim, de fato. Aí, perfeito. Cheguei aqui na comidinha. Muito bom. Vamos se alimentar agora. Que essa eu tô precisando, de fato. Olhar em volta aqui também pra não ser emboscado. Porque é sempre assim. A gente tá comendo ou de bobeira e aí vem o bicho do nada. Mas aqui parece bem tranquilo. Pronto. Acabei com a plantinha. Deixa eu ver se eu tô com 5%. 98 e 100. Tá. Não tem problema. Tá 98. Tá de boa. Aí. Vamos voltar agora. Rebolando ainda. Eu estava aqui deitado observando ali os paras bem de boa atrás da árvore descansando. Também tem outro triceratops ali. E eu aqui sentado observando essa imensidão. E eu acho que já tá na hora da gente migrar. Eu sei que eu fiquei bem pouco tempo. Mas mesmo assim. Eu acho que tá na hora da gente sair daqui. Eu já tô até que relativamente grandinho. Dá pra me defender pelo menos um pouco. E até eu chegar, né? Claro. No central. Eu já vou tá maior. Pelo menos. Vou dar um grito aqui, ó. Despedida. Adeus. Vou embora. Vou seguir reto aqui. E vamos lá, né? Vamos se aventurar. Vou até dar uma corridinha agora. Bora! Na moral, isso aqui é muito longe. Sério. Eu já tô andando já faz um tempo. Eu acho que na verdade eu me perdi. Se não me engano é por aqui, ó. Eu não sei se eu tô tão longe assim. De repente... Ó, até parou de chover. Finalmente, ó. Finalmente. Finalmente. Pelo menos agora a gente vai conseguir utilizar o nosso faro aí pra procurar comigo. E eu sei que já tá ficando de noite. Então eu acho que eu vou deitar e esperar um pouquinho. Aí depois a gente segue viagem. Eu até vou esperar crescer mais, ó. Já tomo 082 de 1. Então, possivelmente, depois que passasse a noite, já vou tá grandão. Perfeito. Vou ficar aqui comendo plantinha e vivendo. Seis horas e meia depois. Depois de andar um tempão. E olha só, tem um Dilo aqui. Já vou ameaçar ele. Sai pra lá, Dilo. Bom, eu já tô aqui agora completamente crescido. Como vocês podem ver aqui. E também tem alguns Ilofossauros agora que tão passando aqui do nosso lado. Já vou mandar algumas ameaças. Pra mostrar minha hostilidade, como sempre. Mas eles tão olhando. Deve tá pensando agora se eu vou atacar ou não. Preparem-se para encrenca que vamos criar. Encrenca em dobro sem pestanejar. Eu tô passando aqui bem no central mesmo. Onde é a loucura. Tem o Utim ali em cima. Sério, eu acho que eles tão pensando em me atacar. Olha. Tão me seguindo agora. Eles tão indo pro outro lado. Vou dar um grito aqui, ó. Pronto. Mostrar a nossa superioridade triceratópica. Nem existe essa palavra. Eu inventei agora. E opa. O Utim aqui é pequeno? E ó, 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 ó. Ô. Vocês aí se cuidem, hein. Vocês aí se cuidem. Pô, os Dilo tão me cercando. Na moral que eles querem me pegar. Ó. Sai pra lá, bicho. Tão me seguindo aqui. Eu já vi a hostilidade de vocês. É. Beleza. Será que tem outros Utas por aqui? Olha só. Olha só. Ah, ah, ah. Sai. Caraca, eles querem me pegar mesmo. Eles querem tentar. Eles sabem que é tipo uma chifrada e já era. Então eles não vão arriscar tanto assim. Tipo, ir pra cima loucamente. Eles vão ser bem estrategistas. Acredito eu. Estou ficando nervoso. Ih, rapaz. Eu achei que iam ir embora, mas não. Tá, eu vou entrar aqui no meio da floresta. Aqui tá o outro, ó. Vambora, vambora. Aí. Entrar aqui no meio da floresta mesmo. Quero ver agora me enfrentar aqui. Não deve estar enxergando nada. Nem eu tô enxergando. Mas é uma estratégia boa, né? Pra gente poder calterar aqui os Ilofossauros. É verdade. Tá, mas eu acabei saindo da floresta e mesmo assim o Dilo conseguiu me achar. Sai, Dilo. Desgruda do meu pé, véi. Ó, tô mandando grunido um pro outro. Ó, ó, ó. Passou um Serato ali, ó. Passou um Serato correndo atrás do Dilo. E foi atrás, ó. Fui pegar. Não, eu vou pegar. Aí, toma essa. Muito bom. Passou um Seratinho, ó. Tô se mordendo. Aí, já era. Eu acho que vai derrubar. Vamos ver ali. Caraca, cavalaria, véi. Cavalaria. O pior é que eles iam me atacar. Ah, agora já era. Acabou. Vou até deitar aqui, ó. Já que eles estão lutando ali com o Seratossauro, eu não vou me atacar. E eu acho que não tem nenhum outro Seratossauro aqui. Se bem que se tivesse, ia atacar eles. Olha só. Estão muito machucados. O outro vai deitar aqui. Ô, ô, ô. Olha aqui deitado. E aí, qual é que é? Estavam em volta de mim? Ó. Me perdoe. Até que chegou ali o Seratossauro pra, né, me dar uma salvada. Mas eu precisava. Eu acho que eu ia conseguir dar conta deles. Eles nem estavam me atacando. Estavam só em volta mesmo. Mas, bom. Agora vamos deixar o Dilophosaurus aí. E vambora. Agora eu consegui me afastar ali do território dos Dilophosaurus e o Tapitores. E, bom, estou aqui continuando a minha migração. E a gente vai ficando por aqui. Agora eu já estou adulto, então. A gente vai finalizando aqui a nossa série com o jovem Triceratops. Valeu a todos. Muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado e se divertido. Até mais. E tchau. Fui. Vamos dar um grito agora. Estamos vivindo a Silva. Fui. Tchau. Tchau, 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 tchau.